Meu Deus, me deste uma família, ensina-me a cuidar do sagrado... Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o quarto dia da nossa novena dedicada a São José Operário. No dia de hoje vamos meditar sobre evangelização no ambiente de trabalho. Oração a São José Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo o mal. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São José, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo hoje para o quarto dia da nossa novena dedicada a São José Operário. Evangelização no nosso ambiente de trabalho. Nesses três primeiros dias, com a Bíblia, com a Bíblia, começo do Evangelho de São Mateus. Nós meditávamos sobre três características de São José. São José é obediente. Padre, como que São José é obediente se ele não disse nenhuma palavra na Bíblia? São José, ele ouve e faz. Ouve e faz. Este ouvir e fazer, a junção desses dois verbos, significa obediência. Obediente. O homem do silêncio. O homem do silêncio. A sua forma de se comunicar, a sua mensagem, era através do silêncio. O silêncio fala. O silêncio fala. Muitas vezes na nossa vida, o silêncio vai falar mais do que as nossas palavras. Depois nós vimos a capacidade de José de ficar em segundo plano. Muitas vezes o texto diz apenas de Nossa Senhora, não cita José. Coisas que talvez ele, como pai, deveria fazer, corrigir. Ele deixa Nossa Senhora. O protagonismo está primeiro em Jesus, depois em Nossa Senhora. São José, ele desaparece. Desaparece mais ainda do que Nossa Senhora. São José, ele é muito mais oculto do que Nossa Senhora. Um homem extremamente sereno, discreto e de uma fé muito profunda. Nós poderíamos dizer assim, ficar em segundo plano, silêncio, se é só ficar em segundo plano e silêncio, pode significar omissão. Pode significar covardia. Pode significar a falta de iniciativa. Mas quando nós olhamos a primeira característica, que ouve e age, ouve e age, se São José fosse preguiçoso, sem iniciativa, acomodado, de repente vem o anjo e diz, você vai ser, você vai ser pai de um menino sem uma mulher. Ia dormir e não ia acreditar. Depois, pega esse menino agora e vai para o Egito. Ah, depois vai aparecer de novo, amanhã. Ah, dá muito trabalho. Sai do Egito e vai para Israel. Ah, será que é mesmo? Não. São José, ele acordou no meio da noite e fez. Acordou no meio da noite e foi para o Egito. Acordou de manhã e depois voltou para Israel. Então, era um homem que ouvia e fazia. Não tem nada de comodismo. Aqui nós temos as características de uma pessoa forte, de uma pessoa centrada. José é um grande homem. Irmão, irmã, medite com todo carinho, medite com toda atenção nessas três características que o padre viu. Volte novamente, capítulo 1 e 2 do Evangelho São Mateus. Medite novamente. Evangelização no mundo do trabalho. O padre já disse em alguns outros vídeos que nós vamos ter uma peregrinação agora no mês de julho. Uma peregrinação para a Grécia, para a Itália e para a Medjugorje. Permita-me contar um exemplo de algo que aconteceu em uma peregrinação. No ano de 2019, um grupo do Brasil, meu país, nós depois de rezarmos, conversarmos, eu tive no meu coração o desejo de levar alguns chineses, alguns paroquianos aqui do padre para o Brasil. Aquilo era como se fosse um grande desafio. De fato, era. Imagina, as pessoas, a maioria delas não falavam português. A maioria delas, quando falam no Brasil, já pensam em violência, pensam em várias coisas aí que não são tão boas. E aí eu rezei, pensei, conversei com alguns, eles falaram, padre, nós queremos ir, queremos ir, queremos ir. Mas era sempre a mesma conversa. Ah, mas se tiver violência, se eu morrer, se eu ficar doente, se eu for sequestrado. Infelizmente, é essa a visão que muitas pessoas têm do Brasil. Infelizmente, é isso que muitas pessoas pensam. Infelizmente, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas é essa a visão que as pessoas têm. E aí nós fechamos o grupo, um grupo de 40 pessoas, fomos para o Brasil. Primeiro dia, nós fomos para São Paulo, chegamos em Guarulhos, fomos para São Paulo, Santuário São Judas Tadeu. Era um dia 28. Todo dia 28, tem muita gente no Santuário São Judas. Então, Santuário São Judas, falei para eles, o padre vai celebrar a missa. Acabou a minha missa, e falei, parecia que, com todos os detalhes, parecia que era para criança. Acabou a missa, todo mundo sai do banco, vai ali para frente do altar, espera o padre, que nós vamos tirar uma foto, todo mundo junto. Então, não se despece, porque perdeu, não acha mais. Então, tem que fazer isso. E aí, éramos em 40 pessoas. Acabou a missa. Eu cumprimentei algumas pessoas e fui para lá. Aí, contando tudo, 39. Falei, não, não acredito, 39. E aí, vimos que estava faltando uma pessoa. Era um senhor, que devia ter mais de 80 anos de idade. E aí, meu Deus, cadê esse senhor? E não encontro, ele não encontro. Ele divide o grupo e chama a gente para ajudar e anuncia nada. Depois de umas duas horas, a gente foi achar ele numa rua para trás, lá do santuário. E aí, eu não sabia se brigava, se agradecia a Deus o que fazia. Eu fui perguntar. Ah, padre, estava precisando ir no banheiro, padre. Estava apertado. E aí, eu fui no banheiro na hora de sair e fui para a porta errada e me perdi. Falei, meu Deus do céu. Falei, meu Deus do céu. O senhor mata o padre de susto. Não faz isso. Não faz isso. Dá vontade de pegar... Sabe quando tem nos parques, que você põe uma argola aqui, ou aqui toda colorida, ou pegar um tênis assim, luminoso. Dá vontade de pegar um monte de luzinha e colocar em todo mundo, colocar alguma coisa que se ficasse três metros de mim, apitava. Falei assim, meu Deus, vamos inventar alguma estratégia. Tá, aí chegou o segundo dia, acabou, resolveu o problema, segundo dia, de manhã, uma senhora com muita febre. Muita, muita, muita febre. Não passava. E febre. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Estava com um padre junto comigo, o padre Eduardo, que mora comigo, um padre argentino, que fala também português. Falei, padre Eduardo, nós vamos ter que nos dividir? Um vai com ela no médico e outro acompanha o grupo. Não tem outro jeito. Eu sei que você quer acompanhar o grupo, eu sei que você quer passear, eu também quero, mas, ok, vai ter que ir para o médico. Eu lembrei que eu tinha um amigo, Arthur, o Arthur casado com a Heloísa. Heloísa eu conhecia desde criança. Os pais da Heloísa, o Ademir, a Marina, tem o Victor, que é irmão da Heloísa, pessoas muito próximas da minha família. Eu lembrei que o Arthur era médico, devia ser o primeiro ano de médico que estava em São Paulo. Liguei para ele, falei assim, Arthur, nós temos um problema, está tendo a peregrinação, a pessoa está doente, está com muita febre e não sei o que faz. Ele falou, padre, traz para esse hospital que eu vou cuidar. E aí peguei, falei, padre Eduardo, colocamos no carro e ela foi para o hospital. E aí durante o dia não atendia a ligação, no outro dia já tinha que ir para outra cidade, a gente ia para Campinas, depois para o sul de Minas, e aí depois Aparecida, Canção Nova e Rio de Janeiro. Depois nós fomos para Natal. E aí, depois eu consegui conversar com ele, falou, padre, ela pegou um vírus, uma bactéria, não sei, a situação, ela vai melhorar, mas sem tomar antibiótico, medicamento, é melhor que fique aqui um pouco em observação, tem que passar algumas horas. Meu Deus, eu falei, meu Deus, ela tem que ir junto? Não tem como parar o grupo. E aí no outro dia ela ficou melhor, ficou melhor e graças a Deus a coisa foi resolvendo. E aí depois ela falou, padre, eu quero, esse médico, ele é diferente, esse médico é diferente. O jeito que ele me tratou, eu quero agradecer muito a Deus, ele é um médico diferente, ele tem alguma coisa aqui que é diferente. Eu falei assim, olha, eu falei o nome dela em chinês, o pessoal ali é muito católico. E aí todos os anos, quando eu vou de férias, essa senhora, ela prepara um envelope com uma lembrança e pede para levar para o médico. Ele falou, esse daqui é para o médico, esse daqui é para o filho dele. E aí esse médico, conheço ele, muitas vezes no Brasil quando ia pregar retiro, eu pedia para ele tocar violão comigo. Então fez um discernimento para ser padre, não foi para o seminário, a Heloísa agradece, porque eu já era casada com ele, mas o irmão dele foi para o seminário e vai ser padre. Então eu ia para os retiros, cantava, terminava a pregação, aí ele cantava, tocava, um grande músico, um homem que é médico, está no ambiente de trabalho. Se vocês assistem o vídeo, vocês vão observar no final do vídeo que tem uma música, o sagrado que é em mim, é a música dele. E vocês vão perceber que ele está no vídeo, está com a esposa, está com o filho, o doutor Arthur. Vocês podem entrar no vídeo da Casa da Juventude, comunidade católica, procurem o sagrado que é em mim, e aí depois deixem lá o comentário, o doutor Arthur, eu fiquei sabendo pelo vídeo do padre Daniel, que o senhor é médico e tem essa canção, parabéns, onde que o senhor atende, aí conversa com ele e manda a mensagem que vocês quiserem. Mas veja, veja, um médico católico, músico, de qualidade, com uma música belíssima, essa música não pede para nenhuma outra música de cantor católico, então ele é músico, socorreu uma chinesa, uma pessoa que evangeliza, uma pessoa que tem a sua família, esse é um exemplo dele. Ele é médico, lá na medicina, usa o escapulário, lá na medicina, lá nos consultórios, ele é católico, ele evangeliza lá. Querido irmão, querida irmã, Deus vai te colocar em um ambiente, você não precisa brigar, não precisa ofender, mas Deus vai te chamar para evangelizar. Olhando para tudo isso, essa senhora ficou enferma, esse senhor que se perdeu. Querido irmão, querida irmã, às vezes Deus lhe permite um problema e um sofrimento, não para nos machucar, mas para ele manifestar a sua glória, para ele manifestar a glória dele na nossa vida. Deus não é mágico, ele não vai manifestar a glória dele, de repente num espaço, com uma carruagem de fogo e Jesus dançando e pulando. Não, Deus manifesta a sua glória e o seu poder através das nossas dores e das nossas dificuldades. Na maioria das vezes, através de instrumentos humanos. Não sei qual é a sua profissão, não sei qual é a sua missão, pode ser até aposentado, mas Deus não te chama para viver aqui na terra como se você estivesse em uma colônia de férias. Não, Deus te chama para evangelizar. Todo mundo pode fazer algo pela evangelização. Com muito carinho, agora com muita atenção, nós vamos ouvir a música do doutor Arthur. Médico católico, pai de família, membro consagrado de uma comunidade e um homem que evangeliza onde está. Por que eu estou dizendo isso? Não tem propaganda nenhuma, não precisa enviar nada para ele, não tem propaganda nenhuma. É para falar que pode ser médico, pode ser dono de casa. Onde você estiver, você é convidado. Aquilo que Jesus disse no final do Evangelho de São Mateus. Ide, pregai a boa nova a todas as nações, em todos os lugares, até os confins do mundo. Querido irmão, querida irmã, a exemplo de José, você também pode evangelizar. Muitas vezes sem dizer uma palavra. Muitas vezes sendo muito concreto e muito corajoso. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu pai não é nenhum José Mas os seus traços eu carrego em mim No seu olhar há tanta história Que tantas vezes eu não entendi Nas vezes que ouvi chegar E o meu abraço ele não encontrou A ausência estava em meu lugar Indiferença sufocando o amor Quanta saudade de ser apenas Um menino no colo de minha mãe Sem mais querer caber nos seus braços Tornei-me um órfão por minha decisão Mas trago aqui meu coração E o confio à doce mãe de Deus Que me amou e me acolheu E ensinou-me a amar os meus Meu Deus Meu Deus Me deste uma família Ensina-me a cuidar Do sagrado que há aqui Que tantas vezes esqueci Jesus, José e Maria No amor de cada dia Quero dar um novo sim Meu Senhor Eis-me aqui Que tantas vezes esqueci Mas trago aqui meu coração e o confio à doce Mãe de Deus Que me amou e me acolheu e ensinou-me a amar os meus Meu Deus, me deste uma família Ensina-me a cuidar do sagrado que há aqui Que tantas vezes esqueci Jesus, José e Maria No amor de cada dia Quero dar um novo sim Meu Senhor, meu Senhor Me deste uma família Ensina-me a cuidar do sagrado que há aqui Que tantas vezes esqueci Jesus, José e Maria No amor de cada dia Quero dar um novo sim Meu Senhor, eis-me aqui O Senhor, eis-me aqui O Senhor, eis-me aqui O Senhor, eis-me aqui O Senhor, eis-me aqui